Olha que iniciativa legal! Agricultores de uma associação de Montes Claros resolveram criar uma feira de hortaliças. O diferencial é que todas as frutas, legumes e verduras são orgânicas, sem o uso de agrotóxicos. No primeiro dia de funcionamento, a feira foi um grande sucesso. O nosso repórter Júnior Oliveira acompanhou e mostra pra gente. Vamos ver, balança! Abóbora, mandioca, chuchu, morango. Na plantação do Seu José, ou melhor, o seu cheiro como é conhecido, variedade é o que não falta em uma área de 12 hectares. A propriedade fica no Planalto, zona rural de Montes Claros. Toda a produção tem um diferencial. Por aqui, tudo é produzido sem uma gota de agrotóxico. Há quase 30 anos, o Seu José é agricultor. E há 27, ele é presidente de uma associação com cerca de 100 produtores da comunidade. Mas só há 5 anos, ele mudou a forma de cultivar as hortaliças. Como deu certo, ele convenceu todo mundo a plantar produtos e sem o agrotóxico. Toda essa área aqui na propriedade foi reservada para cultivar hortaliças. Alface, couve, rúcula e também verduras. No caso, beterraba e também cenoura. O sistema de irrigação aqui é muito simples. A água vem lá de cima de um reservatório, passa por esse cano e vem por essas mangueiras até chegar aos aspessores. Dentro dessa água vem a composição química, que é o adubo, que ajuda no crescimento e também na qualidade de todas essas plantas. A gente vê que está tudo muito bonito e muito verde. Mas, seu José, me explica aqui. No caso, para combater as pragas que atacam essas plantas aqui, como é que vocês fazem? Hoje nós estamos usando muitos produtos naturais. Que produtos são esses? São uma base de extrato de canela, suco de laranja, tem vários produtos que a gente está usando. Óleo vegetal misturado. Então, na opinião do senhor, é muito mais vantajoso do que usar os agrotóxicos? É claro, os preços dos agrotóxicos são absurdos e caros. É muito caro. E, além disso, vai prejudicar a saúde nossa, do aplicador, do consumidor. Por isso, a gente está fazendo essa mudança aqui. A Imater é parceira da associação. Uma vez por semana, um técnico passa pelas propriedades e orienta os produtores. Foi instalado um escritório aqui na comunidade, em que a gente está presente na comunidade, pelo menos uma vez por semana. Tanto na parte burocrática, de papéis, emissão de declaração de aptidão ao Pronaf, elaboração de projeto de crédito rural, até assistência técnica em si nas propriedades. Antes, cada agricultor vendia os produtos em vários locais e sempre com bons resultados. Até que veio a ideia de fazer uma feira, com todos os produtores da associação. Essa feira é um modo de a gente pegar nosso produto, que já chegar diretamente no consumidor. O consumidor vai ser do produtor para o consumidor. Como a gente leva para o Cea Norte, às vezes, lá a gente vendemos e repassamos o dono de sacolão de outras empresas, compra e vai cair depois que vai cair na mão do consumidor. E nós não. Essa feira, o objetivo dela é o produto diretamente do consumidor, vai ter um preço melhor e mais qualidade. Horas antes da inauguração da tão esperada feira livre, os produtores vão colocando tudo na picape. O carregamento já está pronto, o carro bem limpinho, o seu José preparado para ir até a feira em Montes Claros. Seu José, tudo pronto aí? Beleza, graças a Deus. E como é que está a expectativa? Vai vender tudo? A expectativa é muito grande, né? A gente chega lá e vende tudo, né? Para na próxima semana a gente dobrar a quantidade de produto aí, para a gente fazer um bem legal lá. O negócio é voltar com a carroceria batendo? Está a carroceria batendo, né? Se Deus quiser, obrigado. Os produtores chegam na praça do bairro São José. A estrutura está pronta, são pelo menos 40 barracas, todas muito bem organizadas. E não demorou muito tempo para todo mundo encher as sacolas. Muito bom, ficou perto da nossa casa, que eu moro aqui no bairro. Coisas fresquinhas, né? Tudo bonitinho, gostei. Demonstra aqui, o que a senhora veio comprar hoje? Tudo que você quiser. Fresquinhas aqui. Isso aqui é o que? Repolho? É derrapa. Cenoura. Tomate. Tomate. Queiro verde. Repolho. Tomate, repolho, cenoura. Mas, me conta aqui, tudo de qualidade mesmo? É. Está tudo bonito? Está. Principalmente essa verdureira aqui, ela só vende coisa que não tem agrotóxico, né? Vem fresquinho da horta, né? Então a gente está com um produto de ótima qualidade, a gente conhece quem é que produz, né? Já temos contato com esses produtores, então para a gente é uma maravilha. Está aprovado, então? Está muito aprovado. Hoje a gente está observando o que tem de erro e tudo mais, o que pode ser evitado, né? Para que na próxima a gente possa corrigir e vai melhorando, tá certo? O objetivo é fazer uma feira bem organizada. Obrigada.